Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Eu sou o Robson e o vídeo de hoje é mais um super tutorial! Faz tempo que eu não trago tutorial aqui pra vocês, né? E hoje, com o tema Natal, já que tá chegando o Natal, né? Nós estamos no mês de Dezembro, eu decidi fazer um Papai Noel gigante! Isso mesmo! Um Papai Noel gigante de EVA! E super simples! E esse é o Papai Noel que nós vamos fazer hoje! Vejam que lindo! Muito grandão, né? Vou colocar aqui na porta pra vocês ver melhor. Ó, pra dar um contraste. Eu acho que eu vou pregar ele aqui na porta mesmo e vou escrever Feliz Natal em verde. Depois. Muito bonitinho, né? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Então, antes de começar o nosso tutorial de hoje, se você chegou aqui agora e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no meu canal, eu vou pedir pra vocês se inscreverem, deixar aquele super like e clicar no sininho pra ativar as notificações. Ah, deixa um comentário também ao final do vídeo sobre o que vocês acharam. Então, sem muita enrolação, vamos lá pro nosso tutorial! E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer vai ser baixar o molde do Papai Noel, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Daí, eu passei, vocês vão precisar ter uma televisão também dessas grandes, né? Ou do tamanho que vocês tiverem na sua casa, 32 polegadas, 40, ou se você quiser fazer o Papai Noel pequeno, você pode usar a folha A4 comum mesmo, né? Que é a folha de sulfite. Mas eu quero fazer o Papai Noel gigante pra vocês. Então, eu passei a imagem pro pendrive, abri aqui na televisão, ó, e girei a imagem, e agora o próximo passo vai ser, ó, eu colei aqui oito folhas de sulfite, estão vendo? Oito folhas de sulfite, que vai dar mais ou menos o tamanho do nosso desenho. Agora, eu vou colar com um durex mesmo, né? Fita adesiva, na televisão, pra me ajudar, né? Enquanto eu estiver copiando o molde. E pronto! Já desenhei todo o nosso Papai Noel. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa folha da televisão, e as partes menores, eu vou usar um stencil, pra passar direto no idea. As partes menores. Que cabe. O que não couber, eu vou recortar e fazer o molde em cima do EVA. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar os meus EVAs, e fazer o decalque com o stencil. Nas peças pequenas, como eu disse anteriormente. Eu já estou contornando, e recortando todas as peças. E como no passe de mágica, todas as peças já estão recortadas. Eu montei o Papai Noel, e agora estou colando peça por peça. E este é o nosso Papai Noel pronto. Ho, ho, ho! Feliz Natal! E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele super like, e clicar no sininho pra ativar as notificações. Assim, vocês ajudam o meu canal a crescer a cada dia a mais. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!